Um mototaxista de 63 anos de Paraíso do Tocantins foi chamado para uma corrida e acabou virando vítima de um assalto. Além de perder o veículo e os pertences, ele foi deixado com as mãos amarradas às margens da TO 080. O caso aconteceu no fim da tarde da última terça-feira e, de acordo com a polícia militar, a equipe foi chamada para atender um roubo de moto em um local chamado Capim Branco, que fica na saída para Monte Santo. Quando a equipe chegou, o mototaxista ainda estava preso e havia uma testemunha no local. O homem disse que foi chamado para pegar um passageiro no setor Nova Fronteira, que pediu para deixá-lo na Curva do Vento, região que também fica perto da saída para Monte Santo. No local indicado, o passageiro pediu para ir até o Capim Branco. No trajeto, ele sentiu um objeto nas costas e o homem suspeito anunciou o assalto. O mototaxista foi obrigado a entrar em uma estrada vicinal, onde foi amarrado com as mãos para trás e a ficar sentado após ameaça. O suspeito do assalto fugiu levando a moto da vítima, um celular, R$ 110 e um relógio. A testemunha passava pelo local, viu o mototaxista amarrado e chamou os militares. A filha do idoso, que não quis se identificar, contou que ele sofreu ferimentos nos braços e que não conseguiu dormir bem depois do trauma da abordagem. A família tenta agora localizar a moto do pai, que é o equipamento de trabalho dele. Os militares foram até o local onde o passageiro chamou a corrida, mas ninguém foi localizado. A Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela 62ª Delegacia de Polícia de Paraíso do Tocantins e o suspeito ainda não foi identificado.